E é isso, velho. Vão ser dias e dias. Vamos ver. Vamos ver o que Brain Castes, integrante do Pletschat e caster do VCT Américas lá do NA, falou sobre o aspas. Olha, eu me sinto muito mal para o Com. Eu, genuinamente, eu me sinto muito mal para o Com, porque eu me sinto que ele está caído em essa equipe. E é como, eles estão... Eles estão... Eles estão... Eles estão... Estão se envolvidos por, tipo, Santa Monica Trust Fund. Eu não sei. O cara começa o vídeo falando que é... se sentir mal, porque acha que o Com está preso no time. Ah... O que você quer dizer? É louco. É como se você for a barra em Santa Monica e é como, não tem uma... Não sei, não tem preocupação em sua vida. Quem é o Neppol? Eu sinto que o Lev, eu sinto que... em algum aspecto... Senhor Presidente, a pergunta foi... Sim. Esse cara não... Deixa eu gravar esse cara de volta, deixa eu gravar esse cara de volta, porque eu acho que... Eu acho que... Eu acho que tem muitos jogadores nesse time que querem ganhar. Mas tem um jogador em particular que eu sinto que é só lá. Quem? Que existe, e ele sabe que ele é bom, e eu sinto que ele é lá. Eu não estou dizendo que o Hunger não está lá porque eu não estou dentro do seu cérebro. É Aspas. Eu sou um f*** Aspas. É como, você está caindo no coração, o problema... O cara falou que acha que tem um cara no time que não está lá e não quer vencer e é o Aspas. Em um minuto de vídeo tem mais 12 minutos de vídeo. De verdade. Esse cara assistiu os jogos da Lev, de verdade, velho. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Ele vai jogar pra ele Ele vai jogar pra ele E ele vai jogar pra ele Ele vai jogar prêmios Aspas. Eu te digo agora O cara quer que o Aspas seja o Bústio. Ele quer que o Aspas levante e grite em toda a play, mano. Não é o estilo do cara, velho. Meu Deus do Céu, velho. O Aspas é o Russo, né? Segundo ele. Isso eu concordo, tá? Quando eu vejo esses vídeos dos players batendo nessas paradas usando a mão, eu fico com mó medo, velho. Vai que se os caras quebram a mão, velho. Nisso eu concordo com ele. Não vai quebrar a mão, porra. Mó perigo, velho. Nossa, ele tomou um shut up de alguém ali que ele tá gritando, velho. Falou merda, tomou o come da esposa, hein? Mas eu concordo com ele. At the event, what's he doing? What's he doing here? I'm just, I'm, I don't know. Okay, okay. You got like a thousand different things that you just rattled off. I'm gonna go to the bathroom and I'll leave some space for everybody else to talk. You're not even gonna listen to the counter arguments. He just dropped it and left us to refute him where he will never listen to it. He's not going back and listening to this thought. Okay, anyway. There is, there, to try to take Bren's madness and saving it down, there were a lot of people in the community as well that had the same reactionary narrative after Aspas was performing well in terms of stats, but didn't convert it into wins here. And he is a more passive duelist player. He absolutely is. He is more cautious in terms of... Sim, ele não é o Can-Can. Se você pegar o gameplay do Aspas e o gameplay do Can-Can, você vai ver que são dois duelistas totalmente diferentes. E isso não quer dizer que não traz título. Porra, o Aspas ganhou um Américas agora com a Leviathan. O Aspas ganhou um Mundial com a Laude. Então, assim, traz título. Tem outro estilo. ...of how he takes fights. He doesn't send it and try to play for his team to trade him. The other three top, uh, top duelists, they do play like that. Can-Can fucking sends it, man. Zeckens sends it like nobody's business. And Mini-Boo doesn't even care if he gets a kill. He's playing for the 4v5s to make space for the rest of his team. Aspas is different in terms of that. Moins are trying to deny it. But also, he does pound a lot when he plays that kind of style. To say that it's wrong or playing for stats, I think, is just to... ...misunderstand that there are different ways of playing the entry. Yeah, I think it's like, it's like those 1% of rounds where, like, maybe he saves. Where, like, maybe you should be hunting that are creeping in to the fact that he's not absolutely sending it. Because a lot of the time when he is sending it or, like, going, it's just more methodical of... ...I'm safer to go here, but I'm still making a little bit of space. Instead of, I'm getting to back a site and I know I'm getting traded. So, I think it has, like, a good amount of thought behind it. And there is the 1% of rounds, for sure, where it is, like, slightly stat-based. Where it's like, money-wise, you should be going for this. And I think it is higher than 1%. I think you see those rounds once or twice a game. But I don't think it's, like... I don't think it's the percentage point that is causing Leviathan to lose these games, is the thing. Do I wish, sometimes, they would have rounds where they would set them up in some set places? Because it is, I feel like, pretty rare that you see, like, set stuff where he's diving in, where they're going for these faster places. Então, mas o ponto é, o ponto é, primeiro, olha as first kills e as first deaths do aspas. O cara tá sempre, tipo, mano, pegando muita first kill e muita first death. Então, ele não fazer enter ou ele baitar, isso, mano, não tem nada a ver. Já é um fake com ele. Teve um jogo só que ele ficou, se não me engano, uma first kill e zero first death. Eu lembro que ele não participou de nada, assim. Mas, na maioria dos jogos, você vai ver, termina a série MD3 e ele tá lá com 12 first kills, 3 first death. Tipo, ele tá bem, ele tá fazendo first kill, ele tá fazendo meio que o papel doerista de ser esse primeiro contato. Só que o estilo da Leviathan, esse ano inteiro, foi um estilo meio 4-1, tá ligado? É, deixa o aspas numa ponta, ele faz o que ele quiser e a gente vai se virar do outro lado. Porque eles sabem que o aspas impõe medo. Isso não acontece porque ele é playing tão passivo, mas eu acho que ele está trazendo muito valor no mid-to-late rounds. O motivo que o stats são insane não é só que ele está salvando cada round e ganhando o 1v3 em defender spawn, ele tem muitas dessas rounds onde, quando o site é aberto, ele está ganhando multi-kills. Em post-plante, ele está ganhando multi-kills e ganhando-las individual. E quando ele opts, eu acho que ele ainda está trazendo valor, mesmo se ele está fazendo menos do que ele used to. Do I wish he would take more risks and be a little bit more like Kong Kong sometimes? Yeah, but I don't think that the rounds that are off are enough to fully indict his playstyle. Yeah, I think going back to your original question of their whole year and them as a team, I think... At their peak, they delivered on the super team, but that peak was rare. That's basically it. They were inconsistent. They were inconsistent. They saw their peak and you were like, oh, this is like the team we were promised, but whatever is making them... Cara, eu acho que teve durante o ano, pô, eu sou streamer da Leve, fiz todos os jogos dele o ano inteiro. Eu acho que teve duas MD3 só, que eu vi a Leve, ou na real, tipo, talvez na final, na MD5 da final contra... Da Américas contra a G2, que ainda assim foi muito overtime, mas a Leve estava on point. E se eu não me engano, mais duas MD3 que eu vi a Leve falando, tipo, absoluta, tipo, super time. Todo mundo bem. Estava todo mundo bem. Estava o King bem, o Mazino bem, o Kong bem. Todo mundo estava bem, tá ligado? Ele deve estar jogando Sentinel. Isso é uma coisa incrível de dizer. Eu acho que é insano. Sim, ou control, ou algo assim. Eu acho insano. Não, não. O Aspas é duelista. Eu não sei se é tão louco de dizer isso. Não, é louco. É louco. Nós temos definitivamente visto muitos jogadores muito bons de Ulysses que se tornaram extraordinário Sentinel players. Mas por que você tenta isso com o Aspas, quando ele é o jogador mais consistente que o jogo já viu? Eu acho que ele é overtaken Ye em termos de consistência, porque Ye had that drop-off, right? Então, ele é só... Olha só, any tournament que ele tem, any tournament, at any point, ele é going to be in the top, I don't know, X, you know, top five or whatever, when you're looking at stats. E não é só que ele é VLR rating, you little moustachioed motherfucker up there in the top right, Randy. Não é só VLR rating que você prioritiza você não dying. Also, stuff like ACX. I can't tell you the amount of times I've watched Aspas and the Clutch and thought I was watching a Ramp player. I will say one thing when you fix it. There is like a little bit of tendencies that you're saying, like he won't full stick a spike. There's multiple opportunities where he should be getting half or he should be like sticking the spike and he won't stick the spike and maybe that becomes a little bit too telling as well. There are a lot of things like that, for sure. Like when I watch. Well, Brian, I feel like you're conflating a little bit. Não, eu concordo que tem erros. Tiveram algumas jogadas, alguns lances. Cara, eu acho que eu consigo, de longe, de longe, eu acho que eu consigo entender um pouco do que esse Brain tá falando. Porque teve jogada que eu falava, vai Aspas, faz isso, tipo, a gente fica naquela, vai, não sei o quê. E parece que ele, tipo, não quer, sabe? Não vai, mas, mano, é um pouco do que a Mimi falou. Não é essa jogada, esse 1, 2% que fez a Leviathan perder ou que trouxe ou que deixou a Leviathan travada. Mano, ele brisou muito, velho. Tempo de kötü palavras que são hard-in com, como sempre. Tempo de, todo-valho, ele brisou. Porque eu acho que elas ficam certas, porque elas são egregias, mas eu acho que elas são o exception, não o rule. No, ele é um ótimo player. Aqui, esse é porque eu sou angry, porque eu só me sinto que ele é sort de que ele era... Ele é como Messi, Joghão, 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 Joghão. Ele é assim, ele é para... Ele é um show, ele é como um país, e ele é um show que ele é, as longas as o número de altos altos altos, ele é sempre tão consistente, vai ter um outro peso, ele é como um... que foi aquilo que apareceu mas é isso, ele sempre foi assim o Aspas, até aqui no Brasil ele nunca foi esse cara de levantar, de gritar de mostrar paixão desse sentido mas o que esse cara tá falando é eu não vejo paixão, eu não vejo amor do Aspas pelo game não tem nada a ver mano, porque só mostra paixão se você for energético, se você for pra cima nem nada, não mano, o Aspas nunca foi assim ele é realmente muito baixo mesmo quando ele está fazendo o seu melhor eu concordo com o Brennan, o ponto de novamente, eu sempre vou trazer esse jogo de EDG se eles tiverem esse dual list no EDG no ataque, em vez de search em mid só um percentual enviado para o site eu acho que eles ganham esse jogo eu acho que existem certas coisas que o Brennan está falando, que tem muito peso atrás, mas eu também concordo com ele, que é o pequeno percentual mas eu acho que no jogo que eles ganham contra o EDG ele incluiu aquele pequeno percentual porque eu quero ver ele fazer o espaço no site A ou fazer o espaço no site B por enviá-lo eu sei que ele fez muito no site B mas eu quero ver mais no site A e eu acho que eles ganham isso em vez de searchar no meio com um op sem picks e depois eles estão em 40 segundos e eu tenho que ver techs running sim, mas a gente falou muito sobre esse jogo o Astros Institute no Operator e tudo mais eles acontecem, velho whatever the number would actually be a low percentage of rounds where you want to see him send it a bit more actually his entry style on other maps too like for example Bind I think is a really obvious example when he entries down short he jiggle peeks pocket and he jiggle peeks lamps repeatedly to try to bait good engagements for him versus other races who will send it with utility and then try to overwhelm the player that they end up meeting you know hoping that they got hit by the flash or just hoping to outskill them something like that and I think if you went and looked at a really large quantity of his games you might be able to see a correlation between the slower way that he entries and advantages for the defenders being able to react to what's happening because of that time frame he's literally taking like an extra 5 seconds to get through a choke point but it's resulting in him getting the opening kill much more frequently than other people it's a complex situation that you would like you could write a fucking thesis on he doesn't have trust in his team to set him up yeah I would agree with that but also dude it kind of comes to another point too this isn't really a super team I didn't believe that when it was formed either it's not like Old Fnatic with Leo and the team it's an America's like collection of very good players from all across the region mano o Sideshow o Sideshow deu aula o Sideshow deu aula mano ele mostrou entre duas aspas de maneira diferente ele explicou e ele falou como como dá certo beleza ele explicou tudo certo mano o Sideshow deu aulas aqui but who on this team can tell aspas to send it and will pick up the pieces which coach did they have that can tell aspas the guy that's like been at the top of the leaderboards for everything that he's ever played and has won titles like arguably an MVP candidate in some of the tournaments too who's gonna say that to him like there's an interpersonal dynamic the ego check him I don't I don't know I don't know I don't know where the Frost it was important that like I don't know I think that it's a a functional thing within the team too that Irapata tried to adjust interpersonal dynamics as it went on Cabo anyway sounds like we've we've finished with this nobody's changed their mind we've all just become more hardened into polarized positions this is the divide of society exemplified in one quick debate and also I'll just say as well listen Brazil I love you guys I love Brazil I'm not out here I'm not out here to try and make enemies he saw the first 10 twitterats come in and his reaction Twitter's banned in Brazil right now but even if it wasn't like listen all I'm saying is I love Brazil se protegendo né se protegendo pela merda que você falou velho se protegendo pela merda que você falou velho I think they would agree with me I think they would agree with me I genuinely think that a lot of them would agree with me yeah Sassi tweeted this Sassi doesn't agree with me no Sassi does not agree with you but that's fine he's entitled to his opinion just like I'm entitled to mine yeah I mean specifically his counter argument was I don't know that you have the courage to say Aspas is a popcorn maker how dare you Bren calling Aspas a popcorn maker talking about VLR's raiding creating a dispute between the players on the 2022 loud team when they all played an essential role in winning the world championship this is a reference by the way to the fact that the Brazilian fans were saying he wasn't even that important in winning in 2022 which is like insane that's insane that's even further than Bren would go I would not I would not make that take now I listen Aspas has been instrumental in winning I'm not arguing now I just think that there's been a few instances that I'm cherry picking to really hate on him and I just I just think that I don't know I just it's you want you want more I want more I want I mean I'm not going to get the passion but it's just I don't know I want I want I want I want him to be in a team where like everyone's like yeah we want to win a fucking trophy but it doesn't feel like I get that from from Aspas maybe I'm completely wrong because I'm not inside his head O cara protegeu o con véi nada contra mas o con jogou muito mal 99% das partidas do ano véi aí depois ele ficou com medo da repercussão ficou com medo da repercussão e soltou o que tava fazendo por clique mas tá certo cada um tem sua opinião mesmo o play chat é pra isso tem que falar véi é galera complicado o que vocês acharam e aí chat o que vocês acharam tem mais coisa hein agora o coach da heretics defendeu aspas vamos lá a gente tem que ver daqui a pouco vamos conversar sobre isso vamos conversar sobre isso pra saber o que que rolou aqui de bom os não conseguem aceitar que nunca a Laude nunca que a Laude venceu aquele campeonato sim sim mas é isso mesmo os não aceitam que o brasileiro se superior não não aceitam não aceitam é complicado né é complicado isso é louco é louco é bizarro ver o maluco tipo eu sinto que foi a opinião dele mesmo e que o aspas ele pegou muito no que o aspas não tem paixão mas mano o aspas é um cara diferente no estilo de ser no estilo do dia a dia ele não é um cara mano que quando ele tá jogando mano até quando ele tá em live é difícil ele dar um sorriso ele tá sério ele tá do jeito dele focado e sei lá mano o cara não vai ser o busto o cara não vai levantar o cara não vai ser o cancan cada um tem seu estilo mano não tem nada a ver o que ele falou tem nada a ver ó vamos lá vamos ver agora seguinte se você não